Boa tarde pessoal, tudo bem? Pessoal, enquanto as pessoas estão entrando na nossa live aí, eu queria que vocês dessem um feedback, se a imagem tá boa, se a transmissão tá boa, se o áudio tá bom. Pessoal do estúdio, dá um feedback aí pra gente aí, que a gente não tá vendo, não tá tendo acesso à tela, só fala aí como é que tá a transmissão, por favor. Dá uma olhadinha aí, como é que tá? Tá bom. Quantas pessoas? Cento, cento e cinco. Beleza. Bom pessoal, boa tarde mais uma vez, estamos aqui, tô aqui ao lado do meu prefeito, Alan Lira 36, o único prefeito, o único candidato a prefeito realmente conservador de Niterói. E nós estamos numa batalha muito dura, já foram mais de 30 dias de campanha, estamos rodando tudo. Eu, por exemplo, tirei uma semana pra rodar em o interior do estado, percorri Cabo Frio, Búzios, Arraial do Cabo, Carapê Bus, Macaé, Santa Maria Madalena, Nova Friburgo, Petrópolis, cheguei ontem de Petrópolis, já fui acompanhar o meu prefeito na panfletagem lá nas barcas, então tô numa batida muito grande, tô cansado demais, tô exalto, mas tô feliz no que eu tô fazendo. Sempre digo isso, existem dois momentos muito importantes na vida do homem, quando ele nasce e quando ele descobre o porquê. E eu amo o que eu faço, estamos nessa batalha pra que a gente possa eleger conservadores legítimos nas câmaras municipais e nas prefeituras. Por isso que eu tenho feito todo esse empenho, esse engajamento e aqui em Niterói não é diferente, obviamente que aqui em Niterói é o que eu tenho mais me desdobrado, mais me empenhado pra que a gente possa estar elegendo uma bancada conservadora, bolsonarista, raiz de verdade, que está com aliança por Niterói, a nossa coligação que tem o PTC e o Podemos e o nosso prefeito, o Alan Lira 36. E a gente tem andado bastante aí, eu e o Alan, a gente anda muito pelas ruas, hoje a gente tá no Largo do Marrão batendo um papo com as pessoas que passavam e uma coisa que eu sempre ouço é o seguinte, Jordi, eu vou votar no Alan por você, por sua causa, mas por que você não é o candidato? Você que tem que ser o candidato. Eu acho que assim, eu já falei a respeito disso algumas vezes, mas muitas pessoas ainda não sabem, não tiveram acesso a essa informação e eu vou explicar por que eu não sou o candidato. E isso começa lá atrás, eu fui eleito deputado federal, 204.048 votos, 31.435 em Niterói e aí naturalmente o meu nome já estava sendo cotado para ser o candidato da direita em Niterói, até porque eu acho que todo mundo sabe que antes não existia direita em Niterói. Eu comecei como militante ativista lá em 2014 e aí em 2016 concorri, fui eleito o primeiro representante conservador da cidade, nunca existiu um representante conservador numa cidade como a nossa, que é uma cidade que é extremamente conservadora, mas tinha uma esquerda, tem uma esquerda muito bem fundamentada, muito bem organizada e histérica, né? E que conseguia mostrar, parecer que era a maioria, mas aí eu fui o primeiro conservador eleito em 2016. A base de muito cuspo na cara que eu tomei, a base de muita guerra, a base de perder muitos amigos. Naquela época a porta estava trancada, hoje é fácil você falar que é bolsonarista, hoje é fácil, a porta está arrombada e por mais que a gente tenha alguns conflitos, alguns adversários, mas é fácil você falar que é bolsonarista. Naquela época era muito difícil, fiz um evento em 27 de maio de 2016 no Clube Português e as pessoas foram lá, todo o pessoal do PSOL para fazer cuspará-sos Jair Bolsonaro, jogaram tinta nos meus convidados. Era uma época muito difícil, eu levantei aquela bandeira naquela época e aí a partir do meu mandato como vereador me cacifei para vir como deputado federal. Com a glória de Deus eu consegui ter 204.048 votos, então era um nome natural para vir à Prefeitura de Niterói. Mas eu sempre disse que eu não tinha interesse de vir candidato a prefeito porque eu achava que o meu papel no Congresso Nacional era um papel muito mais relevante para o presidente da República, porque o presidente, vocês percebem como que ele não tem uma base sólida, uma base realmente bolsonarista, raiz, uma base leal a ele, são muito poucas pessoas. Porque vocês percebem que nós tivemos uma gama muito grande de deputados federais que foram eleitos em 2018, mas muitos traíram o presidente. Muitos racharam com o presidente, racharam com o presidente inclusive naquele episódio em que o presidente rompeu com o PSL, o presidente pediu ajuda das pessoas para que estivessem o acompanhando, para que a gente pudesse criar uma aliança para o Brasil. E também teve o episódio em que nós fizemos uma, não um abaixo-assinado, mas uma lista para tirar o então líder do PSL, Valdir, que estava atacando o presidente, atacando o governo, estava prejudicando muito o presidente. E aí nós fizemos uma abaixo-assinado, uma carta, para retirar aquele líder e colocar o Eduardo Bolsonaro. E aí metade da bancada não quis assinar aquela carta, não quis assinar a lista para tirar o Valdir e colocar o Eduardo Bolsonaro por vaidade, porque queriam ser os líderes do PSL naquela época. E aí inclusive gravaram o presidente pedindo voto, pedindo para assinar a lista para colocar o Eduardo. E na verdade eu queria colocar o Eduardo, não foi uma questão de que, olha, o filho do presidente tem que ser, não, nós pensamos o seguinte, para termos voto suficiente para tirar o Valdir, teria que ser uma pessoa que não vai ter rejeição entre os deputados do PSL. E para vocês verem como que foi difícil termos a maioria para tirar o Valdir e colocar o Eduardo Bolsonaro. E muitos não quiseram assinar e foram os mesmos que não quiseram acompanhar o presidente no racha e fazer o Aliança pelo Brasil. E aí, diante de tudo isso, eu disse que eu queria ficar na Câmara Federal para ajudar o presidente. Eu falei, presidente precisa de mim lá. E aí eu até conversei com ele e ele falou que teria meu apoio se eu viesse candidato a prefeito, mas que ele preferia que eu ficasse na Câmara dos Deputados, lançamos o nome que foi o Antônio Raiol. O Antônio Raiol viria pelo Podemos, candidato pelo Podemos. E no decorrer de tudo o que estava acontecendo, o Raiol, inclusive é um grande amigo, eu falo com ele muitas vezes ainda, ele teve um problema de saúde e ele não quis ingressar na campanha porque ele tinha medo disso piorar. E aí o que aconteceu é que nós nos vimos numa situação em que tínhamos dois partidos, o PTC e o Podemos e não tínhamos um candidato a prefeito. E aí as pessoas pediam, Jordi, você tem que vir candidato, cara. Só você para derrubar a prefeitura. Jordi, você é o nome mais forte. Só você que consegue derrubar a máquina. Só você para derrubar o candidato do prefeito. Diversas vozes de oposição me ligando, jornalistas me ligando falando isso. E eu falei, então beleza. Então eu vou assumir essa missão. Se é para o bem do projeto, se é para o bem do presidente, do governo Bolsonaro, que no interior é uma cidade estratégica, uma cidade que tem um referencial político forte e que pode estar sendo benéfico para a reeleição do presidente em 2022, então eu vou vir candidato. E aí comecei a conversar com o Rueda, o Rueda, que é o vice-presidente nacional, já tinha conversado comigo algumas vezes, pedindo para que eu retornasse, falando que era muito importante o retorno ao PSL e tudo mais. Eu falei para ele, olha, o Rueda, então tá, eu quero vir candidato a prefeito. Beleza, então. Aí marcamos para sentar com o pessoal do PSL de Niterói. O PSL de Niterói, eu tenho que destacar que era meu. Eu era o presidente do PSL de Niterói. E quando teve o racha do PSL, do presidente com o PSL, eu saí em defesa do presidente Bolsonaro. Fui atrás da minha liderança porque, mais do que lealdade ao presidente, eu devo tudo a ele. Eu sou deputado federal graças a ele. Eu, em 2014, eu via o então deputado Jair Bolsonaro fazendo todos aqueles conflitos de ideias, fazendo toda aquela guerra cultural sozinho e eu me espelhava muito nele. Eu falava que eu queria ser como ele. E aí eu entrei para a política por conta dele, fui eleito por conta dele. Por isso que eu devo tudo a ele, tenho muita lealdade a ele. Eu segui o presidente naquela época. E aí o PSL, me tiraram o PSL de Niterói e colocaram nas mãos de deputados ligados ao Bivar, pessoas que não são os bolsonaristas. Mas aí eu fui conversar com eles. E eles até falaram, olha, beleza, nós podemos até abrir mão se você for o candidato. Eu falei, beleza, tal. E aí fiquei estudando e eu falei um dia por WhatsApp, por uma pessoa ligada ao PSL, eu falei, olha, o cara, e aí, você vai querer? Eu falei, olha, querer eu não quero, mas não podemos deixar a máquina ganhar novamente isso. Então eu acho que vai ter que ser assim. E aí um dia, dois dias depois, eu fui ver que tinha sido noticiado na internet que eles haviam já fechado com o então candidato e o seu vice. E aí fiquei muito chateado porque nem me conversaram nada. Eu falei, não, já bateu um martelo e tal e fui atropelado. Simplesmente foi isso. Eu busquei depois de todas as formas, falando com a Nacional, para poder intervir e deixar que eu fosse o candidato a prefeito, mas não deixaram. Não deixaram. Colocaram uma pessoa que é desconhecida, não tem nada contra isso, até porque o Alan também era uma pessoa desconhecida. Mas eu acho que o meu nome era um nome natural, por eu ter tido 31.435 votos na cidade e ser uma pessoa que já tem um certo capital político, estar ao lado do presidente há um tempo, já tem uma estrada, ainda que curta, mas muito intensa, na defesa do governo Bolsonaro, na defesa do presidente, com a imagem atrelada com o presidente, como eu disse, não havia uma direita em Niterói e nós organizamos isso a partir de lá de trás e com a eleição em 2016 isso acabou se potencializando, em 2018 nem se fala. E aí não me deixaram ser candidato a prefeito, fiz de tudo para vir candidato a prefeito, não deixaram. E aí eu estava com dois partidos, tentaram tomar o PTC e o Podemos de mim, tentaram tomar, eu conversei com o presidente nacional do Podemos e o presidente nacional do PTC, que tem várias divergências no campo ideológico, sobretudo do PTC, mas ele me disse, olha, o pessoal do partido lá está tentando tomar o partido de você. Já vieram comigo conversar, mandaram inclusive o Eduardo Cunha ligar para poder pegar o partido e falar que foi exatamente isso. E aquilo ali me revoltou mais ainda. Eu tinha, eu tenho dois, duas nominatas, dois times de vereadores, que são bolsonaristas raiz, que quando teve o racha com o PSL, me seguiram, me seguiram. Falaram, não, a gente está contigo pelo projeto, a gente não está contigo por fundo partidário, a gente não está contigo por fundo eleitoral. Me seguiram e esses realmente representam o pensamento do Jair Bolsonaro, do projeto Jair Bolsonaro aqui em Niterói. Esses me seguiram e eu falei, não, esses caras têm que ser eleitos. E aí eu vi todo esse esquema acontecendo por trás para poder estar nos tirando do processo, para estarem fazendo com que nós fôssemos excluídos, isolados e eles pudessem se colocar como a direita de Niterói, como a direita de Niterói e capitalizar os votos do presidente Jair Bolsonaro. E olha só, eu sei que muita gente votou no presidente Bolsonaro e tudo mais, gente que estava do outro lado, mas cara, vocês fizeram a escolha errada, fizeram a escolha errada. Quem está com o presidente desde o início somos nós e nós sabemos quem está por trás ali. E aí por isso, que adiante de tudo isso eu falei, cara, não é possível que estão querendo nos sacanear dessa forma. Eu não vou aceitar esse jogo. Vou lançar um candidato a prefeito. Vou lançar um candidato a prefeito. O Alan Lira, ele era candidato a vereador com o nosso grupo. Ele era um candidato a vereador e aí as pessoas perguntam, mas quem é o Alan Lira? De onde que você conhece ele? Conheço a Alan Lira desde 2016, quando eu não era nem vereador, eu era pré-candidato a vereador e na Câmara Municipal de Niterói estava sendo votado o Plano Municipal de Educação, que foi enviado pela Secretária de Educação a mando do prefeito e que continha diversos dispositivos contendo diversidade sexual para crianças, orientação sexual e também ideologia de gênero. E aí eu levava o meu grupo para a Câmara de Vereadores para que pudéssemos pressionar os vereadores para vetar aqueles dispositivos. E aí o Alan, ele é da paróquia da São Judas Tadeu, da Igreja de São Judas Tadeu, e ele ia com o seu grupo lá, com muitas pessoas, também para fazer-se a mesma pressão em prol da família, em prol da sociedade niteroense. E nós nos conhecemos na mesma trincheira, fazendo aquela guerra, pressionando os vereadores e conseguimos fazer com que os vereadores voltassem atrás e vetassem os dispositivos do prefeito. Os vereadores da base foram contra o prefeito naquela oportunidade, porque nós fizemos uma pressão imensa na Câmara de Vereadores de Niterói. Desde então o Alan Lira se tornou um grande amigo, me ajudou na minha campanha de vereador, ainda que tivessem católicos, ele é um católico como todo mundo sabe, ainda que tivessem católicos que eram candidatos a vereador naquela oportunidade, tiveram diversos candidatos a vereador da Igreja Católica e ele falou, cara, eu acredito em você, porque você tem sangue no olho, porque você é um cara combativo, precisamos de gente igual a você. E me ajudou na minha eleição de vereador. E tem me ajudado, temos feito diversos eventos juntos, trabalhado juntos na questão da ideologia de gênero para impedir que ela avance em Niterói, porque eles tentam a todo momento, inclusive o pessoal agora está tentando através de uma ação direta de inconstitucionalidade, que será votada pelo STF nos próximos dias, para que a ideologia de gênero possa se tornar regra nas escolas. E é isso que nós vimos combatendo esse tempo todo. Então ele é um amigo de longa data, não é uma pessoa que vai se tornar um vítsel da vida, um oportunista da vida. Esse eu confio, esse eu boto a mão no fogo. Eu não boto a mão no fogo pelas pessoas que estão lá do outro lado, desse pessoal da falsa direita. E é por isso que eu falei, eu vou fazer um prefeito que seja realmente conservador. Conservador. No momento que eu fui conversar com o pessoal para que eu pudesse, olha, eu tenho que ter um prefeito para Niterói. Eu não vou aceitar que haja prefeito fake de conservadorismo, prefeito de conservadores fakes para Niterói. Mais uma vez dando mais uma facada no presidente e querendo nos alinhar desse processo todo. E não podemos permitir que o PDT faça sua reeleição aqui, faça o seu sucessor. O PDT, esse partido que é filial do Partido Comunista Chinês no Brasil, está avançando cada vez mais nos municípios e aqui nós sabemos que essa alternância entre PT e PDT agora parou no PDT e o PDT está crescendo cada vez mais com a influência do Partido Comunista Chinês aqui, fazendo com que haja cada vez mais ações no STF, primeiro de todas. foi aquela ação para que a questão da flexibilização dos serviços essenciais que o presidente queria fazer para o Brasil, o PDT ingressou como ação para que isso fosse colocado como uma competência concorrente entre União, Municípios e Estados e Distrito Federal, para tirar essa autonomia do presidente da República. E isso foi deferido. E agora tem mais outra que está aí andando no STF em que eles querem dizer que a competência para dizer se a vacinação obrigatória não é do presidente da República, é dos estados e municípios. E aí vocês veem o que está acontecendo. Uma segunda onda de Covid na Europa. Uma segunda onda de Covid na Europa que eu tenho certeza que após as eleições ela vai chegar aqui. E aí eu tenho certeza que aquele comerciante, aquele cidadão que ficou desempregado e que agora às vezes voltou seu emprego, está retomando suas atividades, não quer que isso aconteça. Mas um lockdown está sendo previsto aí para os próximos meses no Brasil. E vocês podem ter certeza que isso vai acontecer. Então temos que ter muito cuidado com quem nós vamos eleger. Com quem nós vamos eleger. Tem que ser um prefeito realmente conservador e que queira o bem na cidade, que queira a sua liberdade. E aí eu, como eu disse para vocês, o fato de eu não vir prefeito foi esse aí que ocorreu. Eu acho que Deus, ele tem sempre um propósito para a gente, talvez realmente não fosse a hora de eu vir candidato a prefeito, mas ele falou comigo naquele momento, falou que o nome, de uma maneira, era o nome para que viesse candidato a prefeito. E desde então essa pessoa que surgiu do nada tem se tornado um grande leão, que está estudando muito, está fazendo todas as campanhas diariamente na rua, estudando, estudando para debate, estudando o plano de governo. O plano de governo está sensacional, foi feito pelo pessoal do IBICOM, Instituto Brasileiro Conservador, que já é até dito aí pelos meios de comunicação, pelos jornais, como a FGV da direita. Porque são pessoas muito capacitadas, pessoas que já trabalharam em órgãos públicos, que são economistas, juristas, que estudam os dados dos municípios para fazer os planos de governo. E fizemos, junto com o Alan, esse plano aqui para Niterói, que está muito bom. E aí, eu convido vocês também, as pessoas que às vezes perguntam, olha, mas quem é o Alan? Ontem ele fez uma entrevista para o Jornal da Tribuna, está até aqui na minha página, depois vocês dêem a pesquisada, ou vocês podem ver também no YouTube do Alan, ou na página do Facebook do Alan, ele deu uma entrevista e que ele falou sobre diversas temáticas que foram questionadas no Jornal da Tribuna sobre Niterói. E ele pôde expor um pouco do que é a Niterói ideal para todos nós. E é isso, porque esse é o motivo de eu estar fazendo essa live, porque muitas pessoas me questionam por que eu não estou vindo candidato. E eu tenho percebido também que o PSL tem tentado capitalizar novamente a força do presidente Bolsonaro aqui em Niterói, depois de tudo que aconteceu. E aí eu vejo também pessoas que às vezes estavam do nosso lado, pessoas que eram do nosso lado, que eram nossos apoiadores e que por promessas financeiras, por pecúnias, aceitaram ir para o outro lado e agora ficam batendo na gente, ficam batendo na gente. Aí você vê como que realmente os interesses, às vezes, não são os interesses ideológicos, se pode dizer assim, porque o conservadorismo não é uma ideologia, é a negação da ideologia. Mas os interesses dos nossos propósitos para uma cidade e tudo mais, nada disso. Isso daí caiu por terra. Os interesses financeiros, os interesses de poder, muitas vezes, sobressaem, se destacam em tudo isso. Por isso estou fazendo essa live aqui, ao lado do nosso amigo Alan Lira, já falei demais. E eu gostaria que ele falasse um pouco aí o que ele está achando dessa campanha, o que ele está achando do dia a dia, o que ele tem tido uma evolução muito grande. Estou muito satisfeito com o desempenho dele, que ele está tendo nesse período por muito curto, mas ele tem cada vez mais crescido como pessoa, como político, como ser humano, um grande amigo que eu fiz. Eu quero que você dê um feedback aí para o pessoal, fala um pouquinho de você aí. Meus amigos, muito prazer para quem não me conhece. Meu nome é Alan Lira, eu sou o candidato do Jordi, eu sou o candidato do Bolsonaro, aqui no nosso município, a nossa tão amada cidade Sorriso, Niterói. Meus caros, o deputado federal aqui falou sobre valores. Isso é inegociável nessa guerra que travamos, que é cultural. Nós lutamos contra forças imensas, terríveis, malignas. E queria destacar algumas palavras do deputado federal Carlos Jordi aqui. Primeiro que ele falou foi sobre lealdade. Todo mundo sabe que esse guerreiro aqui, a minha liderança, é um homem leal. Leal aos seus pensamentos, aos seus princípios e ao nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. Outra palavra que ele usou aqui é muito forte, a amizade. Somos amigos antes de tudo. Como o Jordi falou, nós temos uma trajetória de vida política, sim. Ah, Alan, mas você nunca foi vereador, você nunca concorreu a cargo nenhum. Ah, eu nunca concorri, mas concorri sim. Concorri do lado dele, cara. Fiz campanha para ele. Eu sou um cidadão de bem, como muitos aqui no nosso município, que já estão de saco cheio dessa esquerda aí, 30 anos de poder, essa tabelinha PT e PDT. E eu sou indignado com isso. Precisei me ausentar do meu trabalho para ir para a Câmara Municipal de Rio de Janeiro e brigar por uma educação melhor para o nosso município e não essa proposta ideologizada aí, ideologia de gênero, aborto sendo ensinado para as criancinhas como se fosse algo natural. Então, naquele, reuni o grupo da igreja que já estudava também essa grande cenário de guerra mundial, que passa pela cultura e fomos sim começar a ter o primeiro contato ali com o político. E que decepção, que decepção tremenda. Capacidade intelectual do vereador baixíssima. Olhavam para a gente assim, a gente tudo jovem. Vocês vão ver as fotos depois aí nas nossas redes sociais. Jordinho, novinho ainda, no shape, magrinho. Eu também, nem namorava na época ainda, mas hoje a minha esposa já me acompanhava também naquela saga. E o que acontecia? A gente conversava lá com o pessoal e viu o quê? E a gente conversava com os vereadores e éramos ignorados. Ignorados. Muitas vezes deixava a gente duas horas lá esperando. Aí, quando ia falar com o vereador, ele já estava indo lá para a plenária e mal olhava para a gente. Ah, volta quando trouxemos a população de bem para dentro da Câmara. Aí, quando viram pessoas da alta sociedade, pessoas do povo, gente com uniforme de trabalho, defendendo as bandeiras de Deus, de pátria, de família, na Câmara Municipal de Educação, demos um show. Temos um show. Fomos a liderança daquele grande movimento. E, lá, um leão rugiu. Deputado federal, Carlos Jordi, na época pré-candidato a vereador, acusando PSOL, PCdoB, PT, toda aquela gangue, aquela quadrilha, aquela gentalha que queria destruir a educação do nosso município, contaminar as nossas crianças, roubando ali a pureza das nossas crianças. E fiquei impressionado. E foi assim que eu conheci o Jordi, já falando com o povo, sendo a voz do povo, sendo aclamado pelo lado direito, pela galeria de cima. E, também, ia ficar muito claro naquela vocação que ali nascia para a política que teria uma grande luta, né, Jordi? Com quem? Com o pessoal da esquerda, aquele pessoal que ficava lá embaixo, já os chamava de fascista. Tudo isso só tem na minha memória. Então, ali, naquele dia, né, a gente fez o maior abaixo-assinado da história de Niterói, aqui no nosso município. Foram sete mil assinaturas em dois fins de semana. Tem foto lá registrada. O pré-candidato a vereador lá entregando conosco aquele documento histórico. E, a partir daquela ação ali, a gente começou a ter voz perante os vereadores e a gente já começou ali a costurar o que seria a vitória da democracia no nosso município. Então, eu acho que ali ficou muito claro para nós, cidadãos de bem, que o Jordi não poderia ser outro nome, a não ser o Jordi, o vereador, o nosso vereador, a nossa voz dentro da Câmara. Então, o que a gente fez? Pegou o Jordi e botou lá dentro, cara. Eu trabalhava lá no centro do Rio de Janeiro. O que eu fazia? Chegava um pouco mais cedo, pegava material com ele lá, seu Jordão, né? Era o Jordi, o pai dele, com um videozinho com apoio do Bolsonaro, o pai dele com a bandeira nas costas e o Jordi panfletando. Aí, a gente chegava lá e muita gente ajudou, muita gente ajudou. Assim como eu, mas só foi mais um na multidão e a gente panfletava. Por quê? Porque era a nossa voz, a gente queria botar ele lá e, olha, com muita luta, muita luta, a preço quase que de sangue, de cusparada, de pedrada, de tinta. Nós fizemos esse grande vereador com 2.300 votos suados, mas uma voz começou a debelar o erro na Câmara Municipal de Niterói e mostrar quão era a ignorância das trevas que ali imperavam naquele ambiente. Com a força daquela verdade que não é dele, que é de Deus, a gente começou a debelar todos aqueles erros de esquerda. E todo mundo, você também que nos assiste agora, certamente se recorda daqueles debates, aqueles massacres que não eram debates, que era um massacre que ele fez com aquela, aquela que vocês sabem quem, né? Enfim, e o que que aconteceu? Ele começou a ser um luzeiro. Então, as pessoas, o cidadão de bem começou a se sentir representado no discurso do vereador Jordi e, rapidamente, eu já não consegui nem mais encontrar com ele direito, porque, assim como faz hoje, você vê que não muda muita coisa, assim como faz hoje, já rodava o estado do Rio de Janeiro inteiro palestrando contra o aborto, contra a ideologia de gênero, contra o marxismo cultural, contra a esquerda e a favor de Deus, da pátria e da família. E a coroação desse ato de generosidade, dessa amizade, que tinha como bem comum a verdade e ainda tem, e a nossa amizade é fundamentada nisso, foi coroada nas eleições de 2018, quando ninguém imaginava, nem o mais dos otimistas poderia dizer que a gente teria um deputado federal eleito do nosso município, com 31 mil votos aqui em Niterói e 204 mil votos no estado do Rio de Janeiro. O que que aconteceu, gente? O que que aconteceu? A verdade se manifestou. Nós, cidadão de bem, o povo, entramos para a política e elegemos o presidente Jair Messias Bolsonaro, deputado federal Carlos Jordi, dentre outros. Mas, alguns, né? E aí vem essa terceira palavra que eu queria destacar no que o deputado disse, né? Entraram com aquele espírito de Judas, aquele espírito de infidelidade, no linguajar nosso, a trairagem. E todos nós acompanhamos e rezamos pelo presidente Jair Messias Bolsonaro depois daquele atentado, que nós precisamos descobrir quem mandou matar Bolsonaro, hoje ninguém mais fala disso, quem mandou matar Bolsonaro, deveríamos nos perguntar todos os dias, a imprensa não nos dá a devida importância a esse caso, né? E mal sabíamos todos nós que muitos que outrora pousaram ao lado do Jordi, ao lado do deputado federal, do presidente Jair Messias Bolsonaro e tantos outros, já estavam amolando as suas facas para dar uma nova facada. Então, a palavra trairagem. Meus amigos, se há risco de um novo Witzel nessas eleições municipais de Niterói, não é de minha parte. Não é de minha parte. Sabe por quê? Porque a nossa amizade, a nossa história de vida está fundamentada nessa verdade, aquela que o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro colocou como lema. Conhecereis a verdade. Não háis, a verdade. E ela vos tornará livres. Somos homens livres, íntegros, que não tinha tempos atrás de pretensão política nenhuma. Mas entro para fazer o quê? O bem comum. Para que essa mesma verdade, que hoje é manifestada pelo presidente Jair Messias Bolsonaro, pelo deputado federal Carlos Jordi, dentre outros, seja manifestada no nosso município, aqui em Niterói. Nós precisamos romper com essa mentalidade, com essa falácia, aqui no nosso município. A grande maior parte da população de Niterói é conservadora, é família, é temente a Deus. E como é que pode, meu povo? Fomos conduzidos há 30 anos nessa desgraça. Perdemos oportunidade de ter aqui, em Niterói, obras que impactassem a nossa vida no trânsito. Já deveríamos ter metrô aqui na nossa cidade. Mas o que temos? 63 secretarias. Milhares de cargos aí, comissionados. Um terço do orçamento do nosso orçamento vai para pagamento de folha de pessoas. Isso não existe. Um estado tremendo aos moldes de quê? De Venezuela, de Cuba, de Coreia do Norte. Se o presidente Jair Messias Bolsonaro anunciasse amanhã 63 novos ministros, isso é um absurdo. E ninguém fala nada em Niterói. Isso tem que acabar. O prefeito que hoje está aí, sabe lá como, à frente do nosso município, perdeu a oportunidade de entrar para a história do nosso município. Como uma pessoa que fez obras impactantes, que resolveu os problemas de alagamento, que gerou empregos para o nosso município, que trouxe grandes empresas para cá, para o nosso município. Por quê? Optou pelo roubo, pela corrupção. E manchou, maculou a história de Niterói, como sendo um prefeito que passou 92 dias preso. Delatado diversas vezes. E agora lança o seu candidato, cheio de demagogia. Um ecologista que esteve lá com ele e nunca olhou pela lagoa de Piratininga. Lagoa está morta. A preocupação deles é só maquiar o nosso município. E isso vai acabar. Gostaria muito de continuar falando sobre os nossos projetos, o Corujão da Saúde, o armamento responsável da guarda municipal do nosso município, redução de IPTU. Mas sabe o que vai me eleger? Não são, infelizmente, não são as propostas do meu excelente plano de governo. Não são. Porque o problema de Niterói, meus amigos, não é falta de dinheiro. O problema de Niterói é moral. Esse povo que conduz o município há 30 anos não tem moral perante a sociedade. Optaram pelo pior caminho, a esquerda, a corrupção. Então, nós vamos moralizar o nosso município, a classe política. E eu tenho certeza que no dia 15 de novembro, você, cidadão de bem niteroense, que nos vê aqui hoje por essa live, não vai ter dúvidas entre alguns que se botam de verde e amarelo ou outros que se descaracterizam, que outra hora sempre usaram vermelho e agora está roxo, está amarelo, está um carnaval, aquilo lá, porque eles só têm dinheiro. O poder deles acaba naqueles papéis, naquelas bandeiras. Nós, que manifestamos a verdade, chegamos no coração e na mente das pessoas. E eu tenho certeza que no dia 15 de novembro, serei, sairei vitorioso das urnas, porque você vai votar 36 a Lanira, prefeito de Niterói. E outra coisa, queria voltar à primeira das palavras que eu utilizei aqui, a amizade. É uma alegria, uma honra para mim estar do lado desse gigante, meu líder, que traz consigo todo o apoio da bancada bolsonarista e que verdadeiramente, muitas vezes, me coloca nos ombros e me carrega. Isso é amizade. A gente partilha aqui o sumo bem. E, querendo manifestar aqui também isso, me prometeu que caminharia comigo todos os dias às ruas. E, hoje de manhã, já estava lá. Chegou de viagem depois de uma semana. E eu acompanhando lá, ele apoiando o nosso candidato lá em Cabo Frio, o doutor Serginho, dentre tantos outros amigos aí que estão concorrendo, pessoas de bem, pessoas honestas, pessoas que têm a chancela bolsonarista assim como eu tenho e que foi me dada pelo deputado Filipe Carlos Jordi. Chegou em Niterói, foi ao meu encontro, a panfrentagem das barcas. Cansado. Ele, o pai dele, a família dele, Itamar, Catarina, todo mundo. Então, gente, ele só tem dinheiro. Nós temos sangue nos olhos, a faca e o drentes, muita vontade, muito trabalho e Deus do nosso lado. Muito obrigado, meus amigos. Isso aí, pessoal. Pessoal, eu acho que vocês têm que sempre se perguntar, né? Onde estavam essas pessoas, que hoje se colocam como de direita, lá atrás, quando a batalha estava sendo travada e que nós éramos uma minoria, uma minoria, digamos, em termos de quem estava realmente querendo guerrear, porque a população Niterói é conservadora, mas não existia ninguém para guerrear, não existia ninguém para fazer, para representar essas vozes. Onde estavam essas pessoas, que hoje se dizem as conservadoras do município? Onde estavam essas pessoas, quando o presidente precisou delas, quando o presidente disse que ele estaria rompendo com o PSL, indo para um outro partido, fazendo um outro partido, e eu, na verdade, falei assim, presidente, eu não quero saber para onde o senhor vai. Eu vou contigo. Eu saí, eu entrei para o PSC por sua causa, saí do PSC por sua causa, fui para o PSL por sua causa, saí do PSL por sua causa, e vou para onde o senhor for. E ele falou, vamos com a aliança, vamos fazer a aliança para o Brasil. Infelizmente, sua aliança não ficou pronta há tempo nessa eleição. E eu converso muito com o presidente, e eu falo com ele, presidente, estão usando sua imagem indevidamente. Porque tem muita gente, né? Esse pessoal aí que me ataca, que estava me atacando. O presidente falou que ele ia apoiar ninguém, estão usando a imagem dele. Eu tenho o telefone do presidente. Eu mandei mensagem para o presidente. Presidente, vou usar sua imagem aqui em Niterói. O senhor me conhece? Conhece o meu trabalho? Sou leal a você a todo esse tempo. Posso usar sua imagem aí? Ok, pode usar. Ele me permitiu usar a imagem dele. Ele confia no meu trabalho. Ele sabe da minha lealdade. Agora, esses que ficaram me atacando, dizendo que eu não tinha autorização, que inclusive eu até falei pessoalmente com o presidente, e o presidente fez um vídeo falando, olha pessoal, isso aqui é um amigo meu? Desde antes de deputado, desde antes de vereador, sigam as orientações dele, aí um grande amigo, ainda falou assim, um grande amigo, desde antes de deputado, desde antes de vereador, sigam as orientações dele na política no corrente ano. Tem um vídeo, depois eu vou postar novamente. Esse pessoal que me atacava, falando que eu não tinha essa autorização, agora está querendo usar a imagem dele. Até mandei para o presidente. Falei, presidente, olha o que estão fazendo aqui. Ele nem conhece esse cidadão. Nem conhece esse cidadão. Para você ter uma ideia, que é mais uma vez, querendo surfar a onda Bolsonaro, querendo mais uma vez, apunhar lá o presidente. E mais do que isso, manchar o projeto conservador que nós temos na cidade. Porque o que eu tenho na cidade é um projeto, que não é um projeto de poder, não. É projeto de nação, que começa por uma cidade. A mudança que iríamos para o Brasil, começa nos nossos municípios. Um conservador que se preze, ele, antes de tudo, ele cuida da sua cidade, ele cuida do seu bairro. E nós temos um projeto, sim. E um projeto tão ousado quanto o nosso, não existe em Niterói. É um projeto que nós não temos recursos, mas nós temos muita fé, muito Deus à frente do nosso projeto, muita garra, muito sangue. Sem recursos. Se vocês forem olhar a nossa pressão de quando, vocês vão rir de quanto nós estamos gastando nessa campanha, comparado ao que vai gastar aí a máquina e o outro partido, de qual eu, infelizmente, ainda faço parte. Vocês vão rir. Mas, como eu disse para vocês, eu ganhei uma eleição para vereador com 20 mil reais, uma eleição de deputado com 50 mil reais, mas nós tínhamos grupo, nós tínhamos a verdade, nós tínhamos pessoas que queriam ouvir a verdade, queriam estar engajadas na verdade. E por isso que nós vencemos essa eleição, essas eleições, e não vai ser diferente nessa. Por isso que eu peço a vocês, todos os meus eleitores, aqueles que confiam em mim, que sabem da minha lealdade ao presidente, que sabem da minha lealdade ao projeto, a vocês, ao Brasil, que, dessa vez, entrem mais uma vez no nosso projeto. E o nosso projeto é com Alan Lira 36, é com Alan Lira do PTC, que, inclusive, tem gente falando assim, ah, você está falando do PSL e não sei o quê, mas o PTC é isso e aquilo. Olha só, o PTC é uma legenda narica. O PTC, e eu falo isso muito tranquilo aqui, você pode até chegar no presidente nacional, não tem problema com relação a isso. O PTC foi um partido que não se acolheu, por quê? Porque, quando eu saí do PSL como presidente, eu não tinha mais partido. E a gente precisava acolher os bolsonaristas, a gente precisava acolher as pessoas que realmente são engajadas nesse projeto, que comungam as nossas bandeiras e que são verdadeiras, que fizemos uma triagem que nós não fizemos em 2018, dessa vez foi necessário se fazer. Essas pessoas precisavam de uma casa e nós tivemos que pegar partidos que, na verdade, não representam o que se representa a nível nacional. O PTC e o Podemos em Niterói foram construídos sob a ége de bolsonarista, sob a ége de conservadora. E nós é que estamos aqui representando esse pensamento em Niterói. Então, não entrem em godos, não acreditem em imitações, em fakes, de pessoas que nunca fizeram nada pelo conservadorismo, nunca fizeram nada pelo presidente Bolsonaro, pessoas que também são desconhecidas de ativismo e de qualquer outra coisa. Pessoas que, como aqui disse o meu amigo Alan Lira, ele falou, olha, se tem alguma pessoa que pode se tornar um vício, não sou eu. Esse aqui é o bota-mão no fogo, esse é o bota-mão no fogo. Esse eu estou caminhando todos os dias, preparando, conversando, estudando ao lado dele, para que a gente possa ter um primeiro prefeito conservador na história da cidade de Niterói. Então, peço a vocês que confiam em mim, que me elegeram os meus 31, 435 votos de Niterói, que dêem esse voto de confiança para Alan Lira, porque eu tenho certeza que vocês não se arrependerão. E aí, o pessoal mostra ali, pesquisa e tal. Não teve uma pesquisa até agora, a única pesquisa que veio é uma pesquisa que nós estamos impugnando, porque é uma pesquisa que foi feita de forma tendenciosa. Inclusive, eu tenho relatos de pessoas que ele não era citado na pesquisa induzida. Não era. Tinha nomes lá, citavam apenas cinco nomes. Vocês sabem quais são esses nomes. E aí, até o final, perguntavam, faziam perguntas que eram induzidas para o candidato da falsa direita. E aí, nós já desconfiamos de quem seja essa pesquisa. Por isso que eu peço a vocês que dêem esse voto de confiança, porque a gente está num momento de muita batalha, gastando sola de sapato, gastando saliva, não tem pesquisa, porque eles não querem deixar com que a gente realmente mostre quem está crescendo. Porque eles vão falar assim, porque se mostra a pesquisa, as pessoas vão, olha, o Alan está crescendo, vou botar nele. Porque eles querem fazer com que a gente desapareça e aí vocês façam o voto útil naquele candidato de oposição que às vezes não te representa. Projeto conservador, projeto que tem o meu endosso, que tem o endosso da bancada bolsonarista. Vocês podem ver aí diversas pessoas fazendo campanha para nós, para o nosso projeto. Tem diversas pessoas que nós já conhecemos aí, o Léo Moura, o Felipe Melo, tudo mais. Mas a bancada bolsonarista toda está conosco. Inclusive, a Carla Zambelli, nossa amiga, vai estar aqui dia 5 de novembro, conosco aqui em Niterói, caminhando, fazendo campanha conosco, porque ela acredita em mim. Ela acredita no Alan. Ela sabe que eu sou sério. Ela sabe que eu sou Bolsonaro desde criancinha e acredito no projeto presidente acima de tudo. Porque eu estou cagando para fundo eleitoral, fundo partidário, eu estou com presidente. Eu estou cagando para partido. O meu partido realmente é o Brasil. Tanto que, em tantos municípios aí, eu tenho gente do 10, tenho gente do 28, tenho gente de tudo quanto é partido. Porque eu acredito em ideais. Eu acredito em ideias. Eu acredito em pessoas que levam realmente no seu peito o conservadorismo e não em pessoas oportunistas, surfistas, que querem mais uma vez surfar essa onda, mais uma facada no presidente. E a gente não vai permitir isso. Aqui tem guerreiro, aqui tem leão. E nós vamos até o final, até o final dessa campanha, gastando a sola de sapato, nossa saliva, o dedo no WhatsApp, para mostrar que realmente o projeto conservador é nosso, com Alan Lira, 36. E aí, não se esqueçam, né? Nós temos candidatos a vereador no PTC, 36, e no Podemos, 19. Conto com vocês, pessoal, porque nós vamos mudar a história dessa cidade. E vamos mudar a forma de fazer política como nós sempre já fizemos. Já fiz isso como vereador, fiz isso como deputado, e agora, numa majoritária de prefeito, nós vamos mudar novamente. Porque nós vamos mostrar que pode-se fazer campanha diferente, sem recursos, sem essa quantidade de bandeira absurda que está sendo espalhada pela cidade, que a gente sabe que vem de onde? Vem do bolso do pagador de impostos, através do fundo eleitoral. A gente mostra que pode-se fazer campanha só com a verdade, só com o olho no olho, mostrando as pessoas que têm projetos diferentes. E a nossa aceitação está enorme na rua, né? Olha, eu só tenho que agradecer a Deus por tudo. A nossa campanha hoje é imensurável. A gente não tem como dizer... Você tem como dizer, Jordi? Já... Ah, o... Não, a gente precisa trabalhar mais em algum bairro. Não tem como. trabalho com o apoio que vocês têm dado a gente na internet. Esse meio ainda não foi totalmente controlado. Estão tentando, mas ainda não foi totalmente controlado. E graças ao trabalho de vocês, a dedicação de vocês que nos assistem, a nossa campanha tem se tornado nacional. É impressionante. Eu vejo comentários de gente do Nordeste brigando por mim aqui em Niterói. E isso faz a diferença. A nossa campanha na internet, cara, está gigante. Muito obrigado. Tenho que agradecer a Deus também por essa amizade. E agradecer também ao Jordi. Ele falou aqui que eu tenho aprendido muita coisa em um curto espaço de tempo, mas agradeço a sua dedicação, a sua confiança, Jordi, a tua amizade. Tenho aprendido muito com você. Me espero na tua liderança e eu tenho certeza, meus amigos, que até o dia 15 de novembro a gente vai se perguntar quem é que vai para o segundo turno comigo. A nós a batalha, a Deus a vitória. E estaremos juntos. Estamos juntos, pessoal. Muito obrigado. Sigam o Alain nas redes sociais. E vamos firme que eu tenho certeza que vamos sair vitoriosos pelo bem de Niterói e do conservadorismo na cidade. Estamos juntos.